Devonport é uma cidade que vale bastante a pena conhecer, explorar e considerar como seu local de investimento aqui em Orlando. Você está perto da Quattro e dos parques da Disney, você tem bastante comércio, lojas, restaurantes novos sempre chegando, então tem bastante entretenimento sem você ter que sair de lá e tem muito condomínio, seja de férias ou seja residencial. A gente já explorou Devonport na área de férias, os condomínios, o que tem por lá e também recentemente a gente explicou sobre a ascensão, sobre o crescimento que está acontecendo nessa área, mais focado nos imóveis residenciais. Então dá uma olhadinha nos vídeos, acompanha e entra em contato com a gente para pegar mais informação.